O fluxo de pessoas aqui está grande aqui agora. Aqui, olha. O teleférico vem aqui em cima, a reta do dedo, olha. O fluxo está mais ou menos aqui agora, sexta-feira. Bora, vem. O fluxo está perto aqui das 5 horas da tarde. Passarela. Vamos embora. Hã? Não, é ali, olha. Ah, pessoal, Hotel Map. O céu. Vem galera, né? Vai ali na frente. Vai ali na frente. Loja da Santra Móveis. Olha, é Santra Modas, não tem nada a ver. E Mico. Aí não, hein. As lojinhas. Carrega para a sua mãe as coisas aí, velho. Um só, velho. R$25,15. Carregar chuteira é top, olha. Olha o vestidinho. Perdão. 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 Saindo ali agora? Vem, mãe. Cuidado que o trânsito tá grande aqui agora Rápido, eu saí ali no portão da Basílica Aqui, ó No portão da Basílica, eu saí lá A filha de frente ali, ó Uma filha Você já começou, ó Aí, Guzão, linda Olha o portão da Basílica Tô aperfei Olha só, acabei de sair do portão da Basílica Vambora então Feira É isso mesmo Olha que tá carregado o trânsito aqui Olha o trânsito Aqui perto aqui da Ponte Alta Pertinho aqui também Aqui já vai subir esse viaduto aqui, ó Vai pra cidade do Putim Bem aqui, sim Olha lá, ó Sobre o viaduto, vai pra cidade vizinha aqui Cidade do Putim Olha, aquela no Jardim Paraíba, ó Aquela fraca aqui, ó Fraquinha aqui, ó Ponte Alta Alta, Jardim Paraíba Cidade do Putim Top Show Falou, pessoal Vocês chegaram aqui até o próximo vídeo Fui Se inscrevam, pessoal Tchau 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 Tchau